Salve, salve meu povo amado da pesca, Leandro Espartano na área, já se inscreve aí no canal ativando o sininho pra receber todas as dicas e uma pergunta aí que a rapaziada me perguntou bastante aí em nossas redes sociais, grupo de whatsapp né, o que dá pra fazer e amenizar aí o uso do caiaque dentro do mar de pedal, caiaque grande e se acontecer algum imprevisto né, alguma coisa galera, primeiramente, o caiaque né, uma embarcação miúda, ela não foi projetada, pelo menos esses modelos aqui no Brasil eles não foram projetados pra pegar mar aberto, a gente que é temoso e vai se aventurando, vai em busca de aventura em busca de um peixe maior e vai indo, mas a gente procura aí colocar a maior cautela possível se a ondulação tiver muito alta, muito alta, muito forte, não tiver quebra mar, não tiver... você não vai conseguir entrar, não vai conseguir ser ágil o suficiente pra transpor a arrebentação né, e ganhar pra poder pescar na costeira, no mar aberto, moda, evita inventar moda, evita inventar moda, fica quietinho, tranquilo, pescando dentro do seu caiaque, evita movimentos bruscos né, evita, se você é desajeitado nem pense pro mar, porque uma hora ou outra você vai virar, apesar que alguma hora na vida, todo caiaqueiro vira, tomba, cai do caiaque às vezes do nada, quando você menos desespera, o cara tá caído dentro d'água, mas sendo um caiaque de pedal, um caiaque grande, vai se tornar pior então você tenta seguir esse espaço aí, não arrumar moda, não inventar moda, poxa, as tampas de inspeção, tentar fortalecer ali né, o rebatimento, o fechamento delas bota mais elástico, bota uns elástico forte né, porque tem uns elástico aí sem vergonha, o próprio peso da cuba, vazio, se o caiaque tiver de cabeça pra baixo já estufa a tampa de inspeção, então aquilo ali vai entrar água pra caramba, tem umas presilhas de pressão que vende, que dá pra parafusar, dá pra fazer uma brincolagem ali legal ou então bota mais elástico grosso ali, elástico firme né, tenta transpassar um sistema de modo que a tampa fique o mais fechado possível porque a maioria desses caiaques, virou, tombou, a tampa tá abrindo sozinha, os copinhos tá caindo pra fora, já era, o caiaque vai entrar água pra caramba e a água entra muito, muito rápido, muito, muito, pô, pra vocês terem ideia, a água pingando dentro do caiaque né, igual aí é o caso do meu caiaque se não passar silicone, aquele monte de parafuso ali vai ser porta de entrada de água, pô, dependendo quantas horas você pescar você vai tirar mais de litros de água de dentro do caiaque, você imagina uma tampa de inspeção grande, bem larga, bem comprida né pô, não dá nem tempo, e galera, virou o caiaque, esquece bolsa estanque, esquece remo, esquece tudo, desvira logo esse caiaque quanto mais tempo você levar pra desvirar o caiaque, pior, então treina, treina, que a maioria da galera não tá treinando não tá preparada pra essa hora de infortúnio, de azar, virou o caiaque, desvira logo, desvira, esquece tudo, tudo, desvira o caiaque quanto mais tempo você deixar seu caiaque de cabeça pra baixo, pior, valeu, segue a gente aí pra mais dica e lembre-se que a sua segurança quem faz é você